Dezembro, as pessoas se voltam para o alto em busca da estrela que surge, montando a cara da cidade, cruzando o céu para trazer de presente as imagens de um novo tempo, com um colorido novo. Cuidado, né, Lúcio? Vai passar aí! O Chile de Água Globina Ura, em São Paulo, a sua antena de transmissão digital. A imagem de São Paulo vai nadar. O Chile de Água Globina Ura, em São Paulo, a sua antena de transmissão digital.